Quer ter o time dos sonhos do FC24? A Futshop é a única do Brasil sem risco algum de banimento. Link e cupom de desconto na descrição. Vamos começar aqui então pelos perpiques. São mais de 60 perpiques, 80 a mais, né? Só aparece 50 aqui. Só aparecem 50 aqui a priori. Estamos nos totes da Ligue 1, né? A gente tem aqui disponível o time masculino e o time feminino. Sendo que o masculino aqui tem como destaque o Mbappé, o Dembélé, o Vitinha, o Marquinhos é uma boa carta. Esse Hernandes está legal. E o Nuno Mendes também é um lateral esquerdo da horinha. E nas mulheres, como sempre, a Carte ao I é boa, a Gueiro, a Renar, a Baixa, essa Chawinga está 5x5. Vamos em busca dos totes da Ligue 1 e também tem o Seleção 2 do resto do mundo, digamos assim, né? Com o Cristiano Ronaldo. Quem sabe a gente consegue um Papai Cris aqui hoje também, né? Simbora. Simbora. Vai. Vem, Mbappé. Vem, Mbappé. Por enquanto, só tristeza aqui, né? E já vazou aqui informações quentíssimas para você que não está na live no momento. Vazou o que vem o Dembélé do R9 Tote. R9 Tote, não. Do R9 Base, tá? Deve chegar amanhã ou domingo. Amanhã, sábado ou domingo. R9 Tote Base. Quanto vai custar? Tudo que você tem. Olha a meizinha. Azulzinho, 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 azulzinho. Fora. Ó, tá vindo bastante Ligue 1, hein? Pô, pensou? Vem um, sei lá, um Vitinha aqui. E a gente tem que mandar a Itana pro banco? E se vier a duplicada alta aqui, eu vou ser obrigado a mandar no Ferdinand. Porque... Tá no meio do caminho já. Já fiz todos os R9 e todos os R90. Não vou deixar ele de lado pra fazer o R9, não. A gente faz o R9 no Rumo ao Bruxo. Pô, tá nerfado isso aqui, hein? Peraí, 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 peraí. Nerfaram minha conta. Entrarão na minha conta, nerfarão tudo, velho. Olha quem apareceram. Os objetivos da copinha que tinham sumido. Vamos lá, Ezinha. Faz a boa. Começou com o 8.4. Herofable, que foi pra Arábia e perdeu lugar na seleção brasileira. Ah, gente. Mas, rapaz, tá certo isso aqui. De não vir nada, tá certo? É, o Vitinho ali era a convocação do outro Vitinho. Opa, grelinho. Tá melhorando. Primeiro jogador que não é duplicado, né? Entendi. Paquetá, que é Tubas. Tubas não, é Brasil. Ah, Ezinha, manda aquele azulzinho. Bota aquele azulzinho aqui, Ezinha. Bota aquele azulzinho. Mandaram a Mandinga no chat aqui. L3, duas pra cima, duas pra baixo, quadrado, quadrado, X. L3, duas pra cima. Duas pra baixo. Não dá, né? Quadrado, quadrado, X. Toma, toma, Cristiano Ronaldo. Qual a diferença de Cristiano Ronaldo pra Morata? God, God. Vamos, Ezinha. Faz a boa pra nós. Vamos. Boa, ó, Odisse, é isso? Toma. Um azulzinho. Ai, ele não veio. Ele não veio, chat. Eu também acho que o Lacazette vem por DME. Eu também acho. Ele não vai ficar de fora. Ele e o Ben Eder. Ah, o Lacazette já foi confirmado por DME aqui. Aqui é cultura, tá? Se você tá assistindo esse vídeo agora, o chat agora está me informando. Nosso maior vazador. William Henry. Que o Lacazette vem por DME. É, seria estranho ele ficar de fora. Estranha o Ben Eder. Não seria nem mencionado. Vamos, Ezinha Azul. Parede, ó. Meu irmão chegou de viagem. Tem que abrir o... Abrir o gate pra ele ali. Opa. Cara, isso aqui foi ruim com uma força. Isso aqui foi ruim. Um... Oh! 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 Tá, 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 tá. Talvez o pior possível. Não sei se é o pior possível. Deixa eu ver na colinha aqui se é o pior possível. Não, tem um... Tem uns 90 pra virem também. Tem o conhecedor dos alemães. Tá bom. Bem-vindo, Bentaleb. Já vai no DME do Ferdinand. E o último player pick é ele. É ele. Venha. Pacodinho. Garantia Tots, chat. Pacote garantia Tots. Pode ser qualquer Tots já lançado na história desse jogo. Agora já tem o Tots Live. Tots Premiere. Tots... Da Bundesliga. E agora Tots da Ligue 1 também. Pode ser qualquer Tots, como tá descrito aqui na descrição. Toma. Vai, Ezinha. Francesa, atacante Mbappé. Não quero saber. Não sei nem quem é, tá. Não tem a menor ideia de quem seja. Ah. Tá sim, então, irmão. Tá, vamos lá. Vamos abrir os... 8-6 agora. São três duplas 8-6. Bora. Bora. Dupla 86. Tá na tela o primeiro. Vai regular mesmo, e aí? Tem que atualizar assim, Tizão. Vai regular, na moral. Olha só. Bom. Bom, 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 bom. Mas não é azul, né? Vamos lá. Brilha azul, e aí? Mais um duplo 86. Toma-lhe. Toma-lhe. Ela vai regular. Ela viu. O que vem atrás dela, viu? Ruben Dias. Acho que não é duplicado, que eu mandei no trocas o nosso. E vai no trocas também, né? Vamos, Ezinha. Pelo menos um azul. Pelo menos um azul. Pelo menos um. 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 Cara, que drop rate pouco. Eu cantei. O volante para se usar o caute. O Manuel. E eram dois 86. Premiação aqui da primeira divisão. Começando por aqui, né? São três escolhas, três opções. A primeira aqui com um pacote de cada, porém negociáveis. É um duplo de sete, um 487. A segunda com dois pacotes de cada, porém inegociáveis. Além do perpique, né? E o XP. E a terceira da moeda no final, né? É um pacote de cada e mais 40 mil. Como sempre, a gente chama conteúdo. A gente vai pela segunda opção, né? Dois pacotes de cada, inegociáveis. Recompensa da primeira divisão. Dois pacotes 100k. Dois ouro prime. Quatro ouro raro. Dois com quatro, oito e cinco. Dois com dois, oito e sete. Um de quatro, o T. Champions, Tots ou Tots Plus e XP. É, Tots Plus não... Qualquer coisa. Então vamos lá. Um de quatro, o T. Pelo menos se for coisa ruim que manda forragem. Mas, ó. Pode vir um Haaland da Premier. Pode vir um De Bruyne. Pode vir um Davis. Pode vir um Cristiano Ronaldo. Né? Então, assim, eu acho que o Cristiano Ronaldo tá aqui. Quem não acha, é hater. Toma, tá aberto. Toma. Vai, Ezinha. Bom, 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 bom. 94 de overall aqui. Não joga, né? É. Assim, a gente quer o Davis. Veio um lateral esquerdo do Bayern de Munique. Isso aqui é muito sinal. Isso aqui não é sinal, não. Isso aqui é o semáforo todo. Pô, pior que a cartinha dela é boa, tá? Cara. Será que ela não é melhor que o Cole? Tem um ritmo bom. Chute não tem nada. O passe muito bom. Condução muito boa. Defesa muito boa. E o físico muito bom também. Tem quase todas play styles de defesa. Filura. Passe longo. Passe de GPS. Vou testar no lugar do Cole. Ela é plus ainda? Ó, tem os duplo de set. Os quatro, oito, cinco. E esse resto aqui eu vou abrir pelo web app, tá? Como sempre. Pacote com quatro, oitenta e cinco mais. Toma, Yeezinha. Vamos, Yeezinha. Tamo bem. É o Hurricane. É o Walker. É o Arnold. E atrás dele vem o... Aqui tem que ser o De Bruyne, então, né? O Haaland. É o Ederson. Pacote justo. Justo. Vamos lá. Mais um quatro, oitenta e cinco. Vamos, Yeezu. Azul. Blue. Blue. É blue. Português. Meu Deus do céu. Zagueiro. É o pé. Do City. É o Rubem Dias na capa. Meu Deus. Cristiano Ronaldo atrás. Cristiano Ronaldo atrás. Está demorando muito. Está demorando muito. É o Cristiano Ronaldo. Vamos. É. 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 É o quê? É o quê? Acorda, vizinho. Acorda todo mundo nessa rua. Que isso? Ele nunca, ele nunca fica um ano sem vir pra gente. Ele nunca fica um ano sem vir pra gente. É isso. É isso. Beleza pra você também. Beleza pra você também. Deixa eu fazer aqui um postzinho pro Instagram. Olha só o packzinho. Modric, Bernardo Silva, Rubem Dias. Ai, 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 ai. Tristeza, bom dia, bom dia, ai, 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 Só de meme, manda um Davis aqui. Só de brincadeira, é momentos, né? Então pode ser o Davis. Então pode ser o Davis, é momentos. Só de meme. Uh, é o ADM. Faz, hein? Duplo 87, mais um, vamos, e aí? Azul. Agora é. Troaça. MC. É o Lucas. É o Lucas. Atrás é Tots. E é a Frons. Ah, mano, a gente não dá sorte nessa parada, né, velho? Pacotinho de 100 mil, nego, nesse árvore. É o Haaland. Nunca foi, né? Nunca foi. No SoftBank tu não consegue usar o web app mais. Aí tem que fazer tudo pelo console. Ah, tem dois packs de 100k agora inegociáveis, hein? Famizinha. Manda um azul pra nós. Por que é que ela me odeia tanto, hein? É o Kimmich. É o Oberdorf. Ah. Agora você vem nessa safada. Quisesse ter vindo há 58 minutos atrás. E o último pacotinho de 100k é esse aqui. 24 atletas. Ouro raro. Não veio nenhum azul, velho. Play, SPD, é o Saka ou a Miade? É o Saka, 8, 6. Pior que fosse a Miade, Dê. Mais não? Boa noite, Bruno. Nossa senhora, mano. O que é isso? Esse maluco aqui jogando bola. Cristiano Ronaldo em gravida, minha pai. Amigo. Nossa, Cristiano. Nossa, que maluco tá passando até agora. Aqui. Tem até dó de você, irmão. Tem até dó de você, irmão. Tem até dó de você. Sim. Tame. Sai quicando a bola. É isso, então. O homem chegou. Jogou mata-mata. São 10 partidas. Você viu um kit no empate. 23 gols. Simplesmente uma besta enjaulada com ódio. Então, sim, pode comprar o Cristiano Ronaldo, porque joga muita bola. E aizinha abençoa a gente. Estamos eufóricos. Deixe seu like, se inscreve. E se quiser ver jogando ao vivo o Twitch TV Bruxo Futebol. Beijo.